Olá, nobres alunos, gente boa! Hoje vamos para mais uma aula de frente. Acompanhem com bastante atenção muitas informações sobre a questão clima e tudo o que envolve os detalhes em relação ao clima. Então, acompanhem com atenção todos os detalhes. Então, nós vamos usar como base o nosso livro, a partir da página 115, capítulo 7, sobre a dinâmica climática, tanto a nível mundial, nós podemos ver o planeta aqui no fundo, nós vamos entender como funciona toda essa questão do comportamento, do clima, elementos, fatores, então, tudo o que a gente precisa saber em relação à questão climática, para entender fenômenos, chuvas, os fenômenos que acontecem aqui na nossa região, início de tornados, se é normal, se não é normal. Então, os elementos, fatores, a influência disso na vida das pessoas, nas plantações, nas culturas, então, muitas coisas bem importantes para a gente entender. Então, acompanhem com bastante atenção todos os detalhes dessa nossa aula de hoje. Ainda, a natureza, para que ela continue exibindo seu espetáculo da natureza, a gente pode encontrar essa realidade em muitos locais, ela precisa de um equilíbrio. A gente pode ver que o ser humano, de certa forma, está provocando muitas alterações para se desenvolver, para evoluir, e isso muitas vezes agride ao meio ambiente e acaba prejudicando o equilíbrio natural do meio ambiente. Então, todos esses fatores também a gente vai estar entendendo com esse conteúdo. Então, vejam só que locais bonitos a Terra tem e acabam muitas vezes sendo poluídos, degradados, pela ação do ser humano. O ser humano, que é um ser racional, em muitos momentos parece que o fato dele se distinguir dos demais muitas vezes acaba também fazendo com que ele destrua boa parte em relação a questões climáticas, que a gente pode ver que tem muitas alterações que estão sendo provocadas, que acabam gerando consequências bastante assombrosas, assustadoras, sobretudo se a gente analisar o próprio aquecimento global, que é uma consequência das ações dos seres humanos em relação ao descuido do meio ambiente, diretamente direcionado à questão também do clima, alterações climas alterados e climas com problemas. Muito bem, então vamos aos detalhes da dinâmica do clima a nível mundial e Brasil, para entender como que funciona o clima, o comportamento do clima. Então, inicialmente, para entendermos os detalhes, é preciso a gente termos a compreensão, a diferença, entendermos a diferença entre tempo e clima. Às vezes se confunde tempo com clima, clima com tempo, mas existe uma diferença, sobretudo para os conteúdos e para entendermos na hora de a gente lermos e, sobretudo, descrevermos também em relação aos termos a serem usados. Então, quando se fala em tempo, previsão de tempo, tempos, enfim, e na questão dessa previsão termológica, então, tempo é o comportamento atual da atmosfera. Quando a gente fala, como que está o tempo hoje? É uma previsão momentânea da situação do comportamento da atmosfera, do comportamento próximo, a temperatura máxima do dia, temperatura mínima. Então, são questões momentâneas, comportamentos atuais em relação ao comportamento dessa questão mais abrangente. E quando a gente fala em clima, clima é uma análise mais prolongada, um comportamento duradouro da atmosfera. Inclusive, assim, para fazer um mapa do clima, tanto local, regional, mundial, nacional, se leva em consideração, então, normalmente 30 anos para se ter uma média de clima, para se ter uma média de temperaturas, para se ter uma média de pluviosidade. Então, é feito uma análise, recolha, coleta de dados, e é computado, e a partir disso se elabora análises climáticas. Então, é um comportamento bastante duradouro, ou seja, leva em consideração a referência, normalmente são 30 anos, para se ter uma média em relação a isso. E aí a gente pode ver que, quando se fala em alterações climáticas, dentro dessa análise de 30 anos, existem, sempre tem mudanças, mas se pode ter uma noção, se está muito alterado, pouco alterado, se está aquecendo, se está mais frio, mais quente, enfim. Então, essas alterações são em cima dessa média, que decoleta de informações de muitos anos, e é fácil de perceber se tem ou não alterações em relação a isso. E outros dados bem importantes, então, vamos acompanhar aqui, fatores do clima e elementos do clima. Então, só mudei aqui. Então, vamos aos detalhes. Então, o que vem a ser fatores? são aquilo que faz com que a dinâmica climática tenha as diferentes características. E os elementos, então, são esses detalhes que modificam, que fazem com que o clima aconteça. Então, vamos aos fatores. Então, qualquer livro traz, às vezes, fatores a mais, fatores a menos, elementos a mais, subdivididos, enfim. Então, é importante que, quando se fala em clima, se fala em fatores que levam ao comportamento do clima, e se fala em elementos que fazem o clima acontecer. Então, é importante distinguir e levar em consideração cada um deles. Então, fatores. Então, a latitude. O que vem a ser a latitude? Então, vamos aos detalhes. Então, em relação à latitude. Vou pegar o globo aqui para demonstrar. Está meio brilhante, mas tem como visualizar. Então, latitude é o afastamento em relação à linha do Equador. Ou seja, a influência, linha do Equador, os raios do Sol chegam com maior incidência. Eles acabam aquecendo bastante essas regiões tropical e equatorial. Então, o fator latitude, ele interfere. Ou seja, ele faz com que o planeta tenha as zonas climáticas, que nós vamos ver também na sequência. E as regiões polares com bastante frio. Então, o fator que influencia e é determinante na questão da formação do clima. Outro fator, altitude. O fator altitude, nós sabemos que existe toda essa questão de diferenças em relação ao nível do mar, tem um tipo de comportamento de temperatura e altas montanhas, inclusive com a formação de gelos permanentes. Então, a altitude é um fator que influencia na formação do clima em escalas significativas. Então, é preciso levá-lo em consideração. Outro fator, então, as massas de ar. As massas de ar que acabam se criando e se deslocando nas diferentes regiões do planeta. Então, esses movimentos de ar com vapores de água numa região quente, numa região fria. Depois vamos ter mapas também mostrando isso. Então, essas influências, eles acabam causando um monte de fenômenos, sobretudo chuvas, granizos, eventos, raios, tornados. Enfim, toda essa dinâmica em relação ao movimento das massas de ar. Então, ela acaba influenciando muito na formação do clima. Outro item ainda, a continentalidade e a maritimidade. Ou seja, o fato de nós termos alguns espaços com formação de água e outros espaços com continentes, isso interfere no clima de que forma? O continente, ele aquece e esfria em ritmos diferentes do que as partes em água. Então, se nós temos a presença do sol numa mesma região onde tem água, ela aquece normalmente de uma forma bem mais devagar que o continente. Então, isso faz com que ele interfira significativamente na questão do confortamento do clima. Então, a água, a água é um fator de equilíbrio térmico, ou seja, regiões úmidas têm pouca variação de temperaturas. Regiões secas, a variação de temperaturas são altíssimas, ou seja, nos desertos. Por que tem uma variação grande de temperatura? Ausência ou pouquíssima umidade. Então, a variação da temperatura é muito grande. Agora, lugares com bastante umidade, a variação de dia para noite tem pouquíssima variação. Então, é fácil de entender essa influência da continentalidade e da maritimidade em relação ao clima. Outra questão ainda, a vegetação, a cobertura vegetal, é fácil de entender, ela interfere diretamente na questão do comportamento do clima. Então, se tem uma floresta, se essa floresta é tirada, ela muda seu comportamento, porque ela é determinante, ela influencia nessa questão da cobertura vegetal, a forma de aquecer, enfim, tem uma série de influências diretas em relação a essas questões também. Então, tem uma região com vegetação, o comportamento do clima é uma forma. Se não tem comportamento, tem outras características. Da mesma forma, o relevo, o relevo também interfere no clima, sobretudo se tem canais, rios, cordilheiras de montanhas. A nossa região, ela é influenciada fortemente por ter essa característica de as massas de ar se dirigem ao longo de cordilheiras, ao longo de rios. Imagina aqui a nossa região, aparentemente distante do pólo, recebe influência de massas de ares polares. Então, é porque existe a cordilheira dos Andes que acaba canalizando as massas de ares. A influência do relevo em relação ao clima é muito significativa da mesma forma. Muito bem, então vamos aos elementos. Então, os elementos do clima. O que são os elementos? A temperatura é um elemento que compõe o clima. Então, temperatura mais alta, mais baixa. Então, é um elemento, se fala em clima, ela sempre está embutida na formação do clima. Outra questão, a precipitação, ou seja, as chuvas são um elemento importante. Se tem precipitação em forma de água, em forma de granizo, em forma de neve, então, são várias formas de precipitação, ou seja, em que a umidade do ar, ela evapora e retorna, faz seu ciclo, né? Então, são elementos do clima. A própria umidade, a quantidade de vapor de água que tem nos diferentes locais, diferentes espaços. Então, tem regiões, né? Onde a presença da umidade é bastante alta e tem regiões, né? O próprio Brasil tem essa característica, tem períodos do ano que algumas regiões são vistas e são conhecidas como a umidade do ar bastante baixa, né? Que tem reflexo no próprio comportamento do ser humano, problemas respiratórios, da mesma forma, quando tem excesso de umidade. Então, são elementos que compõem o clima. A própria nebulosidade, então, se tem, né? Toda essa questão, né? De regiões com céu limpo, com presença sempre de diferentes componentes, né? Acaba sendo um elemento importante, né? Então, a forma com que o vapor de água, né? está na atmosfera. Então, um elemento bem importante na formação, né? Do clima. Outra questão ainda, a pressão atmosférica. Então, a pressão normalmente está associada também à altitude, né? Quanto maior a altitude, né? Tem pressões atmosféricas diferentes. A gente pode ver isso também, né? Quando existem jogos de futebol em regiões, em cidades, né? Que tem, estão em altas altitudes, né? O comportamento da bola acaba ter, acaba tendo características, né? Velocidades diferentes, a própria resistência dos jogadores acaba sendo diferente em relação à pressão atmosférica, que é diferente, né? Normalmente está associada a diferentes altitudes em relação ao nível do mar. Então, e outra ainda, a questão do vento, né? Que é um elemento muito importante na formação do clima, movimento de massas de ares, né? Nas diferentes regiões. Então, o vento, né? É um... É um... Provocado, muitas vezes, pelo próprio movimento de rotação. Depois vamos ter uma imagem que vai nos ajudar a entender um pouco melhor essa questão do movimento do vento em relação ao comportamento do clima. E o vento tem regiões do Brasil, né? Nós aqui em Iporã, né? Nós não temos, assim, um vento contínuo e constante, né? Que muitas vezes... É um elemento bem importante que, às vezes, em algumas regiões não é tão percebido essa influência, né? Então, aqui em Iporã, nós temos o comportamento do vento, né? Às vezes, parece que não tem nada de vento, deslocamento das massas, né? Para tudo que é direção, né? Inclusive, não favorável à instalação de energia eólica, né? Então, todos esses fatores, se a gente analisa a própria exploração desses ventos, né? Para a geração de energia, a gente pode ver nitidamente que ele é provocado pelos movimentos do próprio planeta, em que alguns locais ele acaba, então, tendo essa característica de ser contínuo, constante, ou seja, sempre na mesma direção, tendo essa característica que é também um fator, um elemento importante na formação do clima. Muito bem, voltando aqui para o meu outro lado. Então, olhem só essa imagem, né? Que nos ajuda a compreender várias dessas influências, né? Para a formação do clima. Então, a questão da influência do sol, né? Que chega diferente nas diferentes regiões do planeta, formando a questão, né? dos climas, clima equatorial, clima tropical, clima polar, né? Fica fácil de a gente observarmos aqui, ó, o sol chega ao planeta, onde ele chega, né? Com os seus raios solares com incidência reto, com 90 graus, ele acaba tendo um aquecimento bem considerável, formando, assim, uma faixa de, né? do planeta mais aquecida. E onde ele chega bem inclinado, então, ele tem essa característica de ter essa influência bem menor, que é um aquecimento bem reduzido, né? Por isso, também temos as médias de temperaturas diferentes em cada uma das regiões do próprio planeta. Então, bem interessante a gente analisar a influência da latitude, né? sobre o comportamento do clima. Então, ele acaba causando, acaba criando esse campo aqui, ó, né? Então, ele acaba criando a zona polar, os dois polos, né? Ele acaba criando a região temperada, né? Que se caracteriza por ter as quatro estações bem definidas, né? Com um período de frio em um período de calor, a região polar, então, frio o ano inteiro, a região tropical, então, né? Com calor o ano inteiro, né? E na região equatorial, a faixa que tem o sol mais, a faixa mais iluminada do planeta, né? Com o raio praticamente o ano inteiro a 90 graus, ou muito próximo a isso. e depois também da mesma forma a região temperada e polar. Então, formando também, depois vamos ver o mapa da questão da formação dos climas em relação a essas faixas de iluminação do planeta. Outra influência bastante significativa que é as correntes marinhas que influenciam na questão da formação das massas de ares. Então, se a corrente marinha ela vem da região polar, é uma corrente marinha fria e que acaba influenciando também normalmente acompanhado com a massa de ar polar em conjunto, acabam influenciando diretamente o clima, o tipo de clima dos diferentes espaços do globo. Então, cada corrente marítima acaba trazendo uma característica para cada uma das regiões. Então, por exemplo, aqui a corrente do rumbo tem toda uma interferência no clima dos países aqui da região do continente sul-americano. Assim, todas as correntes marítimas acabam tendo a sua interferência forte em cada uma das regiões que acaba interferindo. Então, aqui vocês podem estar observando a influência então dos ventos e como que eles se formam e o comportamento do vento é bastante determinante na formação do clima. Então, em virtude do movimento de rotação da Terra ele acaba gerando ventos nas diferentes regiões do próprio planeta. Isso aqui é muito explorado para a produção de energia eólica em algumas regiões do mundo. Em virtude desses ventos contínuos e constantes, ventos alíseos contra alíseos, enfim, são a formação do movimento do ar que acaba influenciando a formação do clima nas mais diferentes regiões do mundo, levando as massas de ares com umidade para algumas regiões, distribuindo a umidade ou próprio calor em diferentes regiões do planeta. Então, existem muitos estudos em relação a esse deslocamento de ar em relação à distribuição do planeta. É um fator bem importante na formação do clima. Então, bem interessante a gente observar com atenção essas imagens para entendermos como que o movimento de derrotação do planeta interfere na formação dos climas em muitos locais como fator determinante. Então, distribuição, assim como já foi visto anteriormente, distribuição das massas de ares e influência direta na formação do clima. Então, aqui nós temos o mapa, então, dos tipos de clima no mundo. Então, nós temos, vocês podem ver que as linhas de aquecimento, as zonas de aquecimento do planeta, elas acabam interferindo no próprio nome dos diferentes climas existentes no mundo. Então, o clima equatorial se encontra na faixa equatorial. O clima tropical entre os trópicos, vocês podem ver que ele não segue em linha reta justamente porque são vários os fatores que influenciam a formação do clima, tanto conforme a gente já falou. Então, esses diferentes fatores, eles acabam modulando, acabam com que se possa estar desenhando esses mapas aqui também. Então, assim nós temos o clima desértico também, clima nas regiões temperadas, então, mediterâneo, subtropical, úmido, subtropical, clima oceânico e clima continental nas diferentes regiões temperadas. E também climas frios, também temos o clima desértico, clima subpolar e clima polar. E também o clima das altas montanhas. Vocês podem ver que a formação dos desertos, ele não é causado como fator de insolação, ou seja, a presença dos raios solares que acabam aquecendo. É um fator que tem várias interferências, sobretudo de umidade, se chega a umidade a essas regiões. E nós temos, inclusive, como o grande deserto da Antártida, que é visto como o maior deserto do mundo, justamente porque não produz e a umidade, por mais que tenha neve, por mais que tenha gelo, a umidade é baixa. Não tem uma formação de chuvas, não tem formação de alguma precipitação, no caso, no continente Antártida, nesse sentido. Então, por isso ele é considerado uma região desértica, exemplo do SAR, exemplo de outras regiões, porém, com característica fria e outras características quentas. Então, podemos observar também a influência do clima sobre a precipitação, sobre a quantidade de chuva que cai nas diferentes regiões. Nós temos os famosos climogramas, que ao mesmo tempo medem a quantidade de chuvas, a quantidade de precipitações que ocorrem durante todos os meses do ano, criando o gráfico do climograma em relação a se são mesas chuvosas, se são mesas secos, e também nós temos essa linha vermelha que nós temos em cada um dos gráficos, mostrando a média da temperatura do mês, formando os climogramas, e através deles a gente pode ver se são regiões que se chove todo ano, e se tem temperaturas elevadas ou a mudança, é um fator, pelo climograma a gente pode ver mais ou menos a região que foi coletada essas informações, se é uma região próxima ao polo, ele tem uma variação de temperatura nos diferentes, bastante frio todo ano, se é uma região temperada, a gente tem um período quente e um período frio, então a gente pode ver da mesma forma a incidência da chuva, nós temos regiões temperadas com bastante chuvas, durante alguns locais durante todo o ano, e nós temos algumas regiões que tem chuvas em alguns períodos do ano, da mesma forma na região do clima tropical, do clima equatorial, em que alguns espaços com bastante chuva todo ano, exemplo desse climograma aqui, nós temos os mais diversos, a influência do clima sobre a precipitação, a gente pode ver que é bastante interessante observar que as mudanças, a forma com que a chuva se organiza aqui em Iporã, ela é bem diferente em qualquer outra região do mundo, então o clima ele tem essa característica, não imaginamos o mundo conforme nós estamos acostumados a ver no nosso local, ou seja, cada local tem uma característica de comportamento, de formação, de precipitação, o clima é único em cada local, e nisso eu gostaria de chamar a atenção assim, que muitas vezes se analisa uma previsão do tempo no Brasil, ou seja, nós observamos a incidência de eros ela é muitas vezes bastante alta, e nós podemos ver que algumas regiões muitas vezes nos países desenvolvidos, eles acabam tendo uma previsão do tempo com a margem de erro quase zero, isso muitas vezes não está ligado à tecnologia, isso está ligado às características que o clima tem, que o comportamento desses diferentes fatores exercem sobre o local, na nossa região, a incidência de eros sobre as previsões efetuadas, ela, justamente porque a dinâmica, a interferência de um fator sobre outro, ela é gigante, ela é muito grande, então é, toda vez que acontece uma alteração, acontece os eros de previsão, já vamos ver outros detalhes na sequência também, então é importante ver que não é unicamente a questão tecnológica que resolve uma previsão do tempo, inclusive se a gente analisar detalhes de algumas regiões da Europa, próprios Estados Unidos, eles preveem a formação da chuva, de qualquer fenômeno, sobretudo ligado ao clima, a não ser fenômenos mais extremos, como tornados, enfim, são mais difíceis de prever, mas eles conseguem igual prever com uma antecedência, ou seja, se, por exemplo, na Europa tem essa situação, eles fazem a previsão de uma semana, amanhã de tarde, às três horas, chove, chove tantos milímetros, e dificilmente eles erram, justamente porque a dinâmica climática é mais estável, ou seja, não tem tanta interferência, cada local, não tem como pegar aquela tecnologia, trazer para cá, aqui o comportamento é bem diferente, é preciso estudar, analisar todas as influências das massas de ares, para fazer toda essa previsão, então é importante a gente analisar a complexidade dessas interferências na formação dos diferentes tipos de clima e comportamentos do tempo. Então, aqui também os climas do Brasil, o clima, o Brasil tem uma diversidade de climas bastante grande, uma também pelo seu território, que é gigante, então nós temos vários tipos de climas, então o clima equatorial, próximo toda a região da floresta amazônica, nós temos o clima tropical, em duas grandes regiões, nós temos o clima semiárido, semi-seco, semi-deserto, uma região significativa da região nordeste, nós temos o clima tropical de altitude, altitude, nós temos o clima tropical litorâneo, então boa parte da região com influência da maritimidade, da influência do mar sobre o continente, e nós temos a região do clima subtropical, que tem suas características específicas, que a gente vai estar vendo também, entender a característica, esse mapa não é feito por acaso, que o comportamento é diferente em cada uma dessas regiões, é bem diferente para quem que for visitar, morar, sobretudo, em regiões com esses diferentes tipos de clima, percebe alterações gigantes, durante, sobretudo, o período de um ano, onde normalmente se completa pelo menos um ciclo, por exemplo, aqui na região sul, toda essa questão do frio, exclusivo, formação de geradas, dias mais frios, que nas outras regiões não tem nada de frio, mas não tão com uma intensidade que nem a região sul, a característica do clima subtropical é por ter as quatro estações bem definidas, ou seja, aqui se tem primavera, se tem outono, se tem verão, se tem inverno, as outras regiões, para quem mora em Brasília, para quem mora em outras regiões, saber o que é inverno, eles entendem o inverno muitas vezes de uma forma bem diferente, por exemplo, toda a região de Brasília, inverno e verão, eles entendem como região de chuvas e região seca, então, bem diferente para eles, inverno e verão, que se caracteriza por essas características, para eles, eles precisam estudar o que é, ou seja, para eles compreender as quatro estações, muitas vezes, para nós é uma questão, nós vivemos as quatro estações bem definidas, então, só para justificar, e não é por nada que quando aqui em Santa Catarina, por uma região de altitude, tem as regiões mais frias do Brasil, os registros sempre, sempre tem essa marca, na região da Serra Catarinense, em que quando se tem esses períodos de frio, os hotéis acabam enchendo, por que acaba acontecendo essa questão da curiosidade dos turistas vir nessa região? Porque boa parte do mundo, boa parte do próprio Brasil, as pessoas querem sentir na pele o que é o frio, ou seja, querem vivenciar e entender, experimentando toda essa questão bem interessante, de que não é característico das regiões ter a presença de frio, de gelo, de neve, enfim, são fenômenos que muitas pessoas querem sentir, porque só explicando, frio dói, frio não dói, enfim, são todas questões, só sentindo mesmo o que é frio, para entender o frio, para quem sobretudo vive numa região que não é frio, então são detalhes bem interessantes do comportamento do clima para a gente entender. Então aqui, a influência e a atuação das massas de ares no Brasil, então olhem só, por esse mapa a gente pode entender bastante esse comportamento em que as massas de ares acabam trazendo precipitação, seca, chuva, enfim, nos diferentes locais. Então essa dinâmica, ela faz com que se a gente a entende, muitas vezes os erros e os acertos das previsões do tempo. Então, por exemplo, se nós temos aqui uma influência de uma massa de ar, no caso na nossa região sul, uma previsão prevê a entrada de uma massa de ar polar se deslocando do polo sobre o continente, sobre a região sul. Ele normalmente tem um ritmo, tem uma velocidade, tem uma formação vista por satélite, ele acaba se deslocando sobre o Brasil, sobre o continente. As previsões acertam a partir do momento que ele continua nesse ritmo. A hora que, muitas vezes é difícil prever, por exemplo, a hora que uma outra massa de ar começa a atuar sobre ela. Então, por exemplo, aqui nós temos uma massa de ar continental, tropical continental, nós temos uma massa de ar tropical atlântica, nós temos também a influência aqui da equatorial continental, então, quando as forças de uma massa de ar acabam sendo alteradas, então, isso faz com que muitas vezes é difícil para as previsões verem fatores que fazem com que uma massa de ar acaba sendo desviada para o Atlântico, acaba tendo uma força maior sobre a outra. Então, é um dos fatores que faz com que se tenha erros da previsão do tempo em específico aqui nesse caso. Então, essa atuação, essa dinâmica é muita influência, é muita massa de ar que não tem um ritmo contínuo e constante. Então, o normal, por exemplo, aqui da região sul, a cada sete dias, em média, só que isso não segue assim rigorosamente sete dias, mas em média, se tem a entrada de uma massa de ar fria, uma massa de ar polar, e ela, às vezes, ela é atrasada, ela é reprimida pelas outras massas de ar, muitas vezes desviada para o Atlântico, outras vezes desviada pelo corredor da cordilheira para os Andes. Então, são comportamentos que estão sendo estudados, estão sendo analisados para entendermos toda essa dinâmica do clima em relação às massas de ares. Então, a influência é grande das massas de ares na formação do clima. Inclusive, aqui, tem uma questão nova que surgiu, a questão dos rios voadores, a influência das massas de ares aqui, tropicais, muito úmidas, em virtude de uma região bastante quente, evapora muita água, tem muita umidade, e acaba distribuindo através das massas de ares sobre a distribuição das chuvas, a influência das chuvas de uma região sobre a outra. Então, bastante significativo a gente entendermos toda essa dinâmica das massas de ares. Então, na sequência, acompanhamos aí imagens de satélite recolhida em horas diferentes para a gente ver, entender um pouco sobre esse comportamento das massas de ares sobre o Brasil. Então, aqui, por exemplo, de hora em hora. Outra imagem. Então, são questões aí que a gente pode estar entendendo, se a gente entrarmos nos sites de previsão do tempo, eles também sempre dispõem das imagens de satélite que são usados para acompanhar o deslocamento das massas de ares sobre as diferentes regiões do Brasil, do mundo, enfim, as imagens de satélite são muito usadas, então, para analisar, para prever fenômenos como furacões, até tornados, enfim, então, sobretudo, a influência das chuvas, então, são, através das imagens de satélite que tem como ver a formação de nuvens, enfim, toda essa questão bem interessante, a formação do próprio clima, tempo, ao longo do tempo, bem interessante, muitas vezes, eu costumo, por exemplo, quando tem a formação de fenômenos mais fortes, como furacões, em algumas partes do planeta, ou aqui na nossa região também, essa influência, a gente pode, às vezes, tirar, às vezes, tem previsões contraditórias, eu costumo baixar ou entrar nas previsões do tempo, analisar, né, os próprios, as próprias imagens de satélite para ver que tipo de interpretação foi feita sobre ela, às vezes, tem, tem informações, né, com interesses, né, ou seja, sobretudo, frio, né, tem interesses comerciais, né, sobre algumas informações que são lançadas, então, às vezes, as imagens de satélite, muitas vezes, né, se a gente souber interpretar e ler, ter algum conhecimento sobre ela, a gente pode tirar a limpo as informações, né, que de fato estão acontecendo, também é interessante a gente internalizar e entender algumas questões sobre o funcionamento, né, dessas massas de ar e as leituras de satélite. Muito bem, então, para essa semana são essas informações, espero que vocês possam estar lendo, possam estar estudando também vários detalhes para entender essa formação, esse comportamento, então, do nosso planeta tem relação ao clima, ao tempo, tá, então, bem, então, aqui o capítulo 7, dinâmica climática, então, a partir do livro, né, fica bem fácil entender todos os detalhes, né, dessa questão do comportamento do clima. O livro traz também um conteúdo que também já foi, já foi explicado, por isso que também pulei, a formação das camadas da atmosfera, né, que também tem uma influência, né, na atmosfera, acontece toda essa questão dos fenômenos, né, do clima, tempo, né, são os fenômenos atmosféricos, né, e sua interferência no clima, então, bem interessante a gente lembrar até rever a parte dos detalhes que acaba sendo ressaltado aqui, né, os climogramas, as altitudes, influências, latitudes, então, fica bem fácil com essas informações trazidas para entendermos os detalhes aqui, a influência do mar, do continente, né, todos os detalhes aqui, né, dos movimentos, das massas, dos ventos, as frentes, os detalhes aqui nos desenhos, nas animações, né, sobre a formação de chuvas, evaporação, vou estar fazendo para as próximas semanas mais algumas informações sobre os fenômenos que acontecem nessas em virtude da dinâmica que tem muitos fenômenos acontecem que eu vou estar explicando detalhes dos fenômenos atmosféricos ainda, né, mas vão estar lendo, analisando esse conteúdo aí, né, para ter uma maior compreensão, uma compreensão completa, né, lembrar que essa explicação que eu fiz hoje, ela ajuda muito entender, né, só olhando uma leitura rápida, a gente consegue entender toda, com facilidade, essa dinâmica do clima no mundo e no Brasil, então, leem, bons estudos, continuem estudando, a gente sabe que temos alunos excelentes que estão estudando bastante, né, sem nenhum prejuízo, né, e a minha preocupação é que a gente possa estar ajudando um pouco na motivação e trazendo informações básicas para que se possa ter estudos bem completos e conteúdos assim, sempre cobrados em ENEMs vestibulares, né, que é preciso além de entender para a vida, também entender para esses momentos, né, de atividades, né, para se preparar para passarem concursos, provas, ENEMs vestibulares, são muito importantes. Muito bem, para hoje é isso, se cuidem, estudem, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.